Eu te louvarei de todo coração A te cantarei louvores Eu te louvarei de todo coração A te cantarei louvores Muitos te louvam de lábios Mas o coração está longe Muitos te louvam apenas Com palavras vazias Eu não quero jamais esquecer O motivo que estou aqui Eu sou a casa morada do Espírito O que sai de mim tem que exalar A presença A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração Quebrantador A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração Quebrantador Muitos te louvam de lábios Mas o coração está longe Muitos te louvam apenas Com palavras vazias Eu não quero jamais esquecer O motivo que estou aqui Eu sou a casa morada do Espírito O que sai de mim O que sai de mim tem que exalar Quebrantador Deus não sai dos lábios Deus não sai dos lábios Mas vem do coração Quebrantador E se a voz não for bonita Adore Se alguém não acredita Adore Deus conhece o seu coração É de lá que vem adoração E se a voz não for bonita Adore E se alguém não acredita Deus conhece o seu coração É de lá que vem adoração A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração É de lá que vem adoração Quebrantador Amém